Aô turma, sejam todos bem-vindos ao novo vlog aqui no nosso canal e me diz uma coisa, tudo bem, tudo certinho, muitas novidades aí, hein, hein, eu espero que sim, aqui desse lado, olha só, o clima tá ameno, tá chovendo E no vlog de hoje nós iremos juntos fazer um manejo com os filhotinhos de Agapone e vamos também falar um pouco sobre as mutações que ele tem, olha só, eu passei a tarde inteirinha ontem fazendo algumas anotações aqui, vocês estão vendo, pra gente discutindo juntos algumas características das mutações, inclusive se eu deixei passar alguma coisa pra você que manja de mutações de Agapone, comenta aqui embaixo pra gente evoluir juntos E além disso, eu fiquei pensando ali no que a Hera e o Mustang e o Zeus e a Atena fizeram ao escolher aquele local de ninho, então hoje nós iremos também fazer um, não uma mudança, mas alguma adaptação ali pra gente tentar incentivar eles a ficarem debaixo do telhado, onde é um lugar mais seguro, que não pega chuva, que não tenha sol, enfim Vamos lá pro Aves Recriar, começando então, trocando os filhotinhos de Agapone de lugar, vamos tirar eles oficialmente da criadeira, porque eles não necessitam mais de aquecimento externo, porque já estão 100% empenado E vamos colocar eles em um outro lugar Pra você que é inscrito, meu agradecimento diário, se tá chegando agora, inscreva-se no canal, ative o sininho, seja bem-vindo, clica aí no joinha pra dar aquela fortalecida E partiu Aves Recriar Bom dia, bom dia, bebezinhos Vamos acender a luzinha aqui da criadeirinha da Shockmaster, olha só, aqui eu precisei colocar isso, que esses danadinhos são realmente danadinhos E aí? Bora de mudança? Vem cá, vem, vamos acordar? Aqui ó, tch, 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 tch... Cês não querem comer? Cês tão tudo cheio? Olha só pessoal, vou fazer uma papinha pra eles aqui, mas eu já adianto pra vocês que aqui, ó, todas as mutações são opalinas. E já já eu vou mostrar pra vocês o que é esse negócio de opalino na prática, pra gente nunca mais errar. Deixa eu fazer a papinha que eles, ó, estão querendo tomar um cafezinho. Olha que bacana. Eu tava aqui fazendo a papinha. Um filhotinho, a mais velha, voou aqui em mim. Vamos ver se ela vem de novo. Vem cá. Olha lá, olha lá. Vem. Vem. Um, dois, três e... Vai, moça, você consegue. Tá vendo, pessoal? Tá bem na pontinha. Vem. Pula. Deixa eu ir mais perto um pouquinho pra ver se ela vai vir. Vem. Aqui, ó. Ah. Só enganou. Não quis vir, mas ela veio voando e eu não consegui flagrar. Vamos dar papinha. Ó, preparei aqui a papinha. Vou tentar incentivar ela a vir com a papinha. Vamos ver se ela vem. pra gente já ensinar esses pequenos a voar. Já até passou da hora de tirar eles dessa caixinha ali. Vem. Aqui, ó. Pip, 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 pip. Olha que bonitinho. Todo mundo em fileirinha. Aqui, ó. Essa daqui. Essa da ponta, pessoal. Aqui mais vem, ó. Vem. Preparar. Apontar. Aê. Veio. Olha aí, tá vendo? Já tá voando. Ó, essa daqui é uma opalina canela violeta. Olha que linda. Daqui a pouco a gente vai olhar um por um pra gente ver todos. Mas agora é hora de dar uma recompensinha porque ela veio. Olha só. Ela aprendeu a vir pra cá e voltar, ó. Ela veio. Quer ver, ó? Vamos ver se ela vai voltar. Olha lá. Eles treinando pra... Olha lá, ó. Que massa. Do nada. Ela vindo e voltando. Vem. Aqui, ó. Vocês viram só, pessoal? Os outros não estão voando ainda mas estão fazendo aquele exercício de ficar batendo as unhas pra conseguir voar. Olha lá. Ela vai vir, ó. Vem de novo. Eita, como tá esperta. Essa daqui é uma fêmea. Vamos ver se ela vai voltar. Volta pra lá. Ela tá incentivando os filhotinhos a aprender a fazer isso. Vamos ver se vai ter mais algum corajoso. Opa, opa, opa. Olha lá. Tá vendo o movimento que eles ficam fazendo? Ó, eu vou pôr ela no chão. E ela sabe voltar. Quer ver? Eu fico olhando. Olha lá, ó. Ai. Quase. Vamos lá. É errando que se aprende. Não desista. Vem aqui. Acabei de dar aqui, ó. Uma chiringuinha pra todos. Aqui dentro eu não vou incentivar eles a voarem porque, poxa, tem muito obstáculo e pode acabar sendo perigoso. Se o dia estivesse mais quentinho eu dava pra gente ir lá embaixo no avizê criar com eles. Mas hoje tá muito frio. Não é uma boa ideia. Mas daqui a pouco esse dia vai chegar. Olha só. Sigo aqui dando a papinha pra eles. E aqui eu tô vendo esses filhotinhos e passando um filme na minha cabeça. Porque a nossa história com os Agapornis começou com uma feridinha que existe até hoje nos nossos corações. Pra quem é muito, mas muito antigo no canal. Inclusive tem vídeo aqui onde eu fiz a despedida do nosso Blue. Era um filhotinho de Agaporni que, poxa, nós nos apaixonamos por ele e infelizmente ele partiu ainda filhotinho. Um pouco mais novo que esses aqui. Aí depois dele veio o Tio. Por isso que o nome é Tio. Porque ele foi o segundo. Tio é dois em inglês. E aí depois vem a Three e depois a Four o Five e agora veio essa Renquinha. Mas é muito bom quando a gente para pra fazer essa reflexão pra ver pra saber o motivo de nós estarmos aqui como tudo começou. ó terminei de dar a papinha pros bebês agora eles vão ficar a princípio ali no meu antigo criadouro de Curióita em Café onde é o escritório da Evelyn. Essa é a teoria. Vamos lá ver a prática pra ver se ela vai deixar numa boa. Eu adoraria passar o dia inteiro do lado dessas coisinhas fofas. Você não? Então a probabilidade dela aceitar não aceitar é mínima. Pronto. Olha só. Já coloquei todos aqui no abacaxi que ajudou a tratar os filhotinhos e aqui a gente consegue ver de forma melhor a coloração deles. Olha que lindinhos. Um mais bonito que o outro. Agora daqui eles vão sair daqui pra vir pra cá. Ó, já deixei aqui posicionadinho. E aí? Pode deixar? Eu queria ficar com eles aqui. Ó como é fácil de tratar agora. Estica o braço pra ver. Você chega lá. Ó. Ajuda aqui, amor. Abre ali. Vamos colocar eles ali dentro. Ai, meu Deus do céu. Eita. Ele tá caindo aqui na minha barriga. Vamos colocar, ó. Ali, pessoal, já coloquei a ração estrusada e sementinhas pra eles irem conseguindo aprender a comer. Aqui eles têm poleirinho, ó, pra se empolerar. Vocês viram que eles estavam voando. Você acredita que ela voou? Ela voa. Esses dias aqui da comida pra ela voa no meu colo. Nossa, eu tô tudo feliz achando que foi a primeira vez comigo. Ela voa no meu colo. É, pessoal, quebrei a cara. Não foi a primeira vez comigo, então. Olha lá, ó. Todo mundo já se empolerando. Ó que bonitinho. Vamos ver como que vai ser a adaptação deles aqui nesse primeiro instante. Mas o legal é que dá pra ver direitinho a coloração deles. Olha lá, já veio pro poleiro. Eu deixei a princípio próximos assim, ó, pra eles aprender e se locomover. Depois a gente pode distanciar mais um pouquinho. Já tem a comida. Falta colocar água. Olha lá, ó. Estão ali se adaptando. Fiquei um pouquinho olhando. mas olha só, a transição não foi assim de uma hora pra outra. Na verdade, ela começou ontem. Eu fui lá na criadeira diminuir um pouco a temperatura pra eles não terem choque térmico. Já pensou? Sai de 37 graus. Vim pra hoje que tá mais ou menos o quê? Marca aí. Não. Aqui, ó. 17. 17 graus. Então, tá 10 graus? 10 graus. Gente, tá frio mesmo. É 17 mensagens. É 17 mensagens ali. Mas olha só, 10 graus, então o choque térmico seria muito grande. O que que eu fiz? Diminuir a temperatura ali pra 15 dela ficou um pouquinho acima. E mesmo assim, hoje, como tá bem frio, olha só, tem um aquecedorzinho aqui pra eles não sentirem tanto. Precisaria? Não. É mais uma precaução digamos assim. Agora sim, pessoal, eles já estão ali no lugarzinho certo. Vamos entender o que que é essa mutação opalina. Você sabe o que que é o opalino no passarinho? Antes de eu falar, comenta aí embaixo. Se não sabe, vamos aprender junto. E se sabe e puder acrescentar, comenta aí aqui embaixo. Ó, pra ficar melhor da gente entender, eu coloquei esses filhotinhos aqui. A princípio, vamos falar qual que é essa genética opalina. A genética opalina, pessoal, ela é uma genética ligada ao sexo. Ou seja, dependendo do cruzamento que a gente fazer, dá pra saber se o filhotinho já nasce macho ou fêmea só de bater o olho. Por que que eu digo isso? Porque pra imprimir essa mutação aqui, ela precisa sair no cromossomo Z. Nós, humanos, é Y e X. E aves é W e Z. Por que? Não sei. Pra complicar um pouco nossa vida, né? Porque genética deixa os cabelos brancos em cima da hora. Mas, enfim, quando você pega um macho portador ou opalino com uma fêmea comum, se o gene for impresso no cromossomo X, automaticamente, saúde! Automaticamente, já vai ter a mutação opalina na fêmea. Os machinhos vão ser, talvez, portador. Por isso que tem que fazer a sexagem. Agora, se a gente pegar o macho opalino e a fêmea opalina, todos vão sair na mutação, que é o nosso caso. O tio e a three são opalinos e, no final das contas, eles estão ali fazendo a maior bagunça e todos saíram na cor. E aí, sim, precisa fazer sexagem pra saber quem é menino e quem é menina. Agora, pessoal, uma característica do opalino é essa daqui, ó. Geralmente, a Gaporn, eles vêm somente com essa face aqui, ó, branquinha. Se a gente reparar, esses aqui, ó, além da face na frente, eles têm a parte de trás branquinha também. O opalino é justamente isso, ele perde a melanina em toda a face, tá vendo? Fica parecendo um capacetezinho, assim, ó. Quando a ave é da linha azul, eles perdem a melanina e fica com a coloração branca, vocês estão vendo? Quando ela é da linha verde, ela perde a melanina e fica com a coloração vermelha, igual essa aqui que está aparecendo aí na foto, vocês estão vendo só? Agora já sabemos o que é opalino e não tem como errar. E vocês estão muito bagunceiro, viu? Pode vir pra cá. Olha onde vocês se enfiaram. Meu Deus do céu. Vem aqui, nenenzinho. Olha lá, ó. Estamos querendo explorar tudo, né? Essa tomada aqui está desligada, tá, pessoal? Pronto. Temos que resgatar o último ali agora. Vem aqui, você, mocinha. Ai, não estou conseguindo. Pronto. Já até cheguei pra cá, ó, para eles não fazerem mais essa bagunça. Agora que nós já vimos o que é opalino, vamos continuar com a mutação desses filhotes aqui. Além deles serem opalino, eles são canela, que é uma perda natural da melanina em toda a extensão do corpo. Por isso que eles têm uma cor meio diferenciada. E além de ser canela, pessoal, eles também são depurados. Ou seja, eles não têm outra pigmentação a não ser uma cor sólida. Tá vendo? O 2 e a 3 têm essa mutação e todos eles imprimiram. E além disso, tem a escala de cor que saiu aqui. Quer ver? Vamos virar a câmera para a gente ver todas elas aqui juntos. Olha lá, eles ficaram de costa, pessoal, e agora está dando para ver direitinho a cor. Então, olha só, opalino, canela, depurado, azul. Tá vendo? Aqui nós temos um azulzinho. Opalino, canela, depurado, lilás. Olha só, tá vendo? A própria corzinha é o lilás. Aqui nós temos mais dois azus, na verdade, três azus. Olha só, azul, azul, e esse daqui aparenta ser um cobalto. Olha só, ele é mais escurão. Vocês estão vendo? Isso daqui, pessoal, eu não tenho muita experiência com mutação. Se tiver alguma coisa errada, comentem um minuto aí para a gente poder aprender junto, porque esse é o objetivo do canal Aves e Criada, a gente poder aprender junto dia após dia. Um filhotinho, nessa mutação, hoje está em torno de uns 600 a 700 reais. Essa é a faixa de preço. O Chui e a Tree, lá na época em que eu adquiri, foi em torno de 400 a 500, eu não lembro ao certo, deu uma valorizada. Agora, que a gente já falou sobre a genética, nós sabemos que quatro deles vão para novos lares, eu, desde presente para alguns amigos, foi um para o Jefferson, um para o Igor, um para o Vanderlei da Shockmaster, e um para o Adriano, lá do criador do Trope de Elite. E aqui vai ficar um machinho. Nós temos dois machinhos, eu vou mostrar para vocês quais são, para a gente decidir qual que vai ficar a Noves e Criar, porque afinal de contas nós temos uma fêmea solteira ali. Vamos lá, ó, essa daqui é uma feminha, um macho, eita, vai ganhar força nesse bico, hein, mocinho? Tá vendo? As fêmeas sempre são mais bravas. Ó, o machinho é esse aqui, que é a Anilha 01, qual que vocês acham que tem que ficar no Aves e Criar? Esse daqui, que é o Anilha 01, ou esse pequenininho aqui, ó, que provavelmente é o Cobalto. deixa eu pegar ele aqui, olha só, deixar os dois aqui pertinho para a gente ver direitinho. Opa, 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 impossível, né? Olha aqui, tá dando para ver, mas é, esses dois, eles estão com a pena um pouco sujinha, porque passou da hora de tirar da criadeira, mas quando dá uma esquentada aqui a gente vai arrumar direitinho. Olha só, vamos abrir aqui para a gente ver como que é dentro da asa. Olha que lindo. Ó, ó, já levei uma beliscada. Mas é isso, pessoal, comentem aí se é o 01, que é esse daqui, ou o 03, que é esse outro pequenininho aqui, ó. Olha só, esse aqui é o 03. Daqui a pouco a gente vai lá ver a outra feirinha para ver qual que combina mais. Mas esse daqui é uma cor bem diferenciada, né? Ah, eu sou suspeito a falar, todas são lindas. O azul é o meu favorito, na verdade, que é a cor do tio. Mas o violeta, o lilás aqui, Eita, gente, é a cara da mãe essa daqui. Bom, vamos colocar eles aqui de volta e vamos lá que tem manejo no Aves E Criar também. Vamos descer lá, pessoal, antes que eu dou uma vassourada na cabeça aqui, porque a Evely está toda concentrada e eu estou aqui fazendo barulho. Mas só fala uma coisa aqui para chegar na decisão. Um ou três? Qual filhotinho? Tem que combinar com a four. Tem que combinar com a four? Ela é meia turquisa. Ela é bem clarinho. Vamos descer lá para a gente ver a four. Em paralelo a isso, pessoal, existe a probabilidade também de a gente escolher esse filhote, já estou falando agora, para depois eles não ficarem bravos comigo, mas eu sempre prezo pelo que é melhor para a criação. Existe a probabilidade de a gente ver com outro criador a troca para a gente abrir sangue e não ter problema genético futuramente. então a gente pode escolher, mas existe a probabilidade de a gente fazer esse melhoramento. Por isso que eu estou tentando nem me apegar muito, mas eu falo para vocês, é difícil, não é? Quase impossível. Quase impossível. Bom, vamos lá para o Avis e Criar, eu acho que estava chovendo, olha aqui, parou de chover um pouco e agora a gente vai lá, olha o Cisne tomando banho, gente do céu, 10 graus, olha lá, vocês estão vendo lá no fundo, se esbaldando desse lado ali. Vamos lá, vó? Comigo limpar um lago de Cisne agora? Não vou nada. Eu? Bora, bora. Bora. Bruno, não vai para baixo agora não, meu filho. Uai, vó, tenho que cuidar da bicharada. Ah, não, está muito frio, deixa eu passar um pouco, meu filho. Não, vou, você vai comigo, vamos lá, para a gente fazer uma caminhada. Não vou nada. Vamos? Olha o Tidemi ali, pela primeira vez não está com a camiseta do Flamengo? Está aqui. Não está nada? Está aqui. Você está com a camiseta do Flamengo? Olha lá, não tira nunca. Não tira não, não tira não. Então está indo lá, está bom? Está bom. Cadê o beijo da galera? Você não vai mandar um beijo hoje para todo mundo não? Beijo para vocês todos. Beijo. Sabia que eles falam que a senhora é vó deles também? Sim, pode falar. Eu sou vó deles, biso da vó. Os mais novos são bisos, os mais velhos são vó. Então está bom. Beijo da vó Naí para vocês e vamos lá agora para a gente falar sobre cisne branco. Bom, esse ano a gente vai criar cisne branco? Nós. Em nome de Jesus. Amém, senhor. Sim. Cisne branco. Jesus é bom. Esse Tidemi só fica dando risada ali. Jesus está guardando você lá embaixo. Então está bom, eu vou lá. 10 graus. Queria estar com a meia igual a da vó Naí ali. Então está bom, eu vou lá. Beijo. Vamos lá, pessoal. Chegamos aqui na baia dos Eus da Atena e o que nós temos em comum com essa baia e com a baia de lá? Que ambos os casais decidiram tirar a palha do local que é seguro e colocar em um local ali atrás onde teoricamente tem uma proteção de telha e eles não conseguem ver o lago. Beleza? Pensando nessa hipótese, o que nós vamos fazer? Simular o que aconteceu ali. eu fiz o investimento em mais telhas e agora nós iremos colocar telha ali na frente onde eles não terão acesso ao lago e teoricamente eles terão a mesma visão onde eles têm aqui onde eles escolheram para fazer o ninho que é justamente a nossa passagem. Vai dar certo? Não sei. Nós vamos colocar a telha ali agora para a gente ver como que será daqui para frente. se eles escolherem ali no final das contas não tem problema porque no final quem manda são eles. Vamos colocar aqui o randinho para ela que ela está me olhando já daquele jeito e a gente já posiciona as telhas. Eita gente, olha a chuva ali. Apertou com força mas com chuva sem chuva temos que criar e tratar da bicharada. São escolhas que nós fizemos para nossas vidas. Pronto. A Erinha já está ali comendo. Achei que ele ia bater as asas. Olha os índicos ali também. Estão bem de boa. Olha o ninho. Vocês estão vendo aqui do jeito que está? Vamos ver como que está o ninho do Mustang. Está vendo? É só colocar uma barreirinha ali para incentivar eles a ficarem aqui. Mas eu não vou mexer em nada do que eles estão fazendo. Eu vou deixar acontecer. Eita! Caracas! Olha como está hoje aqui pessoal. Muito, muito volumoso mesmo e ele está trazendo mais. Aqui está praticamente zero. E aí seu bravão? É lá mesmo que vocês vão identificar. A fêmea sempre com uma postura mais defensiva digamos assim. Ele vai comer na força do ódio. Quer ver? Come aqui. Aqui a raçãozinha para você, mano. Aê! Eita! Fundou o bico. Gente, ele quer me pegar. Ele quer me pegar. Ele está querendo me atazanar aqui. Olha ele vindo. Olha que medo. Se eu fico parado aqui sério, ele me dá uma asada. Olha que impressionante. Opa! Bom, está vendo? Não dá para ficar aqui. Vamos colocar a ração dele ali e sair rapidinho porque senão ele vai me encurralar aqui. Está bom, Mustang. Está bom, está bom, está bom. Caraca, gente. Eu nunca vi um Mustang sair do lago para botar eu para correr. Parece que a cada dia que se passa o nível de agressividade dele vai aumentando. O nível de defensiva da fêmea fica também mais evidente que ela está sempre mais retraída, mais distante. Enfim, aqui estão as telhas. Temos um total de quatro telinhas aqui. Vamos ver o que dá para a gente fazer com ela. Pronto, terminei o primeiro lado aqui. Está vendo? Ficou um simulado daquele espacinho que eles escolheram, mas de uma forma mais ampla. Deixei dessa forma e aqui, beleza. Agora só falta fazer do lado de lá. E eu, sinceramente, não sei como vai ser porque o Mustang não está nem deixando eu ficar lá. Olha só, pessoal. Trouxe a telha aqui. Já coloquei rapidinho para fazer uma barreira e ele está aqui. Se ele ficar aqui, tranquilo. Pelo menos ele não sai do lago para me atacar. Deixar ele aqui. Bom, eu vou posicionar rapidinho e já vou mostrar como que vai ficar. Ufa! Confesso para vocês, pessoal, que foi difícil trabalhar sobre a supervisão do Mustang. Olha ele saindo do lago de novo. E ele realmente está vindo para cima. mas maravilha. Eita, pessoal. Eita. Eita. Olha isso. Espera aí, Mustang. Ai, meu Deus do céu. Ainda bem que ele veio por dentro aqui. Nossa. Olha. Caracas, Mustang. Mas, olha. Está vendo, pessoal? Coloquei a proteção ali. Não mexi em absolutamente nada no ninho. O que eu vou fazer em seguida é pegar mais palha seca e colocar nos ninhos lá dentro. E se eles quiserem aquele local, beleza. E se não quiser, tranquilo também. O ponto importante é que eles estavam levando muita palha para dentro do lago. Talvez isso daqui já resolva. E aqui ficou a mesma coisa. Ufa! Gente, deu uma corrida ali que o Mustang me deixou ofegante, viu? Vamos ali ver a galinha com os pintinhos. Vamos entrando aqui. Olha lá que bonitinho. Ela é muito ligeira, pessoal. Ela só fica no sequinho com os pintinhos. E aí, seus dois? Vocês precisam de ninho também. Calma que a gente já vai chegar aqui, tá bom? Tem muita pressa até porque ele está mudando de pena e ela está mais brava que ele. Só que a gente quer ver é isso aqui, ó. Eita! Será que ele já está copulando ela de novo? Olha a costa dela ali como está sujinha de marrom. Olha lá que coisinha bonitinha. Olha esse ticano. Que bonitinho. Olha aí, ó. O caboclinho chegou para falar que é ele que manda no pedaço. E é isso, família. Hoje foi, com certeza, um dia de muito aprendizado em relação à genética dos agapornes. Se puder complementar, é aquilo que eu falei. Comenta aqui embaixo para a gente aprender juntos. Fiz um manejo diferenciado ali com o objetivo de proporcionar melhor segurança quando a cisne entrar em postura. mas sabemos que no final das contas quem escolhe é elas. Vou ficando por aqui. Muito obrigado por terem acompanhado. Se não clicou no joinha, clica aí porque ajuda bastante. Beijo no coração, abraço apertado, fiquem com o nosso bom Deus e até qualquer hora, viu? Tchau! Tchau!